Olá a todos! O meu nome é Johannes Krieger. Juntos a nós nos dias 29 e 30 de abril de 2023 para a 12ª edição do Jazz Day organizado pelo Resiliat Angola da Unesco e American Schools of Angola, em parceria com o Instituto Rosa Guimarães e Macon. Desde o início da pandemia, a música nunca foi tão importante. Eleva o espírito humano e nos dá esperança. O Jazz é uma música que celebra a unidade, a paz, a diversidade e o intercâmbio intercultural. Então, venha comemorar conosco no Shopping Fortaleza, em Luanda, com apresentações de artistas maravilhosos de todo o mundo. Prometa ser uma festa incrível e vamos continuar a discussão sobre a resiliência dos artistas e a cultura da paz na Bienal de Luanda, a decorrer em outubro de 2023. Junte-se a nós! Cuide-se! Paz!